Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a Casa do Caminho, na cidade de Bielo, Viena, na Suíça. Daremos continuidade ao nosso estudo do capítulo 6, Uranografia Geral. No item 26º, estamos ainda no final do Os Satélites. E temos que fazer uma pequena recapitulação, não é isso, Terezinha? Sim, sim. Conosco estão Antônio, Fernando, Edilson, Clara, já ficou Clarinha, eu peguei já no pé dela com Clarinha, de uma forma muito carinhosa. O Dilson e Edilson. Então, Terezinha, aqui, Clarinha, como você está entrando, todos participam, é um estudo dinâmico. No sentido de que não é a facilitadora que só é a responsável, é o grupo. Como nós estamos aqui aprendendo, a tarefa é nossa. Porque seria completamente contraditório do que gradualmente vamos tentando, interiorizando no nosso ser, não é? É um compartilhar, não é? É uma tarefa nossa, é uma tarefa, é uma tarefa. E nós sabemos disso, não é, Clarinha? Sim. É, então, porque é lá. Bom, Terezinha, é conosco. Gratidão, Terezinha. Bom. Abraço a todos e a todas, viu? O que é o problema, né? É, para nós fazermos uma rápida, né? Revisão desse item aí, os sóis e as estrelas, né? Então, é rapidinho, uma revisão rapidinha para a gente relembrar o que foi falado aqui. Então, o Galileu fala, né, que num ponto inverso, sob a forma de uma imensa nebulosa. A nebulosa é um berçário de estrelas, né? É onde nascem as estrelas. E dessa nebulosa formou-se o Sol, o nosso Sol. E o Sol, quando ele se formou, ele ficou naquele, ele manteve aquele movimento circular. E desse movimento circular, do Equador, destacou-se uma parte de matéria. Essa matéria continuou circulando em torno desse Sol, pela lei de atração, né? E dessa matéria é que, dessa matéria que se formaram os planetas que giram em torno do Sol, inclusive a Terra, né? E a Terra formou, da Terra foi formada também a Lua, no mesmo processo. A Terra mantendo o movimento circular. E pela força centrífuga, né? Destacou-se uma matéria, uma porção de matéria do Equador, do planeta. E dessa porção de matéria formou-se a Lua. Então, pelo que o Galileu explica, é o mesmo processo de formação, né? Do Sol e dos planetas e dos satélites, né? Nosso satélite é a Lua. Outros planetas formaram os seus satélites. Alguns não têm satélite, né? E a nossa Lua foi formada desse jeito. E assim, então, olha, um desses planetas é a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral, né? Então, a Zélia está colocando aí, né? O número de satélites dos planetas. Mercúrio e Vênus não têm satélite, né? A Terra tem um, Marte tem dois. Inclusive, aqui, depois nós vamos ver, o Galileu fala que Marte também não tem satélite, né? Mas acho que lá no século XIX ainda não havia o descoberto que Marte tem dois satélites. Exatamente, Teresco. Foi isso. Isso é exatamente que eu fiz a questão, que passou desapercebido. Aliás, passou não, havíamos comentado isso. E depois, se for possível, podemos complementar com o Fernando. Desculpa, Terezinha. Não, é isso. Então, esse foi um pequeno resumo que eu fiz só para a gente relembrar, né? E agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Eu vou abrir aqui, Zélia, o meu... Fernanda, me diz aí, por favor, o que você havia me dito sobre que na época, no século XIX, não havia descoberto? Foi em que ano eu estou sem meu celular que está carregando? Por favor. 1800? 1957? 1877. Isso. 1877. Pronto. Ou seja, após a desencarnação de Allan Kardec. O que foi descoberto nesse ano? Eu nem entendi. O que foi descoberto esse ano? Pobos e Deimos. Como? Os satélites de Marte. Ah, sim, os satélites de Marte, é. Então, no tempo em que foi escrito o livro Agilene, ainda não se tinha esse conhecimento, né? E, da mesma forma, sobre os anéis. O texto fala dos anéis de Saturno. Mas, na verdade, Saturno, Urano e Deturno têm esses anéis. Sim. Certo. Muito bem. Posso continuar, Zélia? Não sei, alguma coisa a acrescentar? Eu acho que ficou... Vamos conversar sobre a palavra que você trouxe, Fernando, antes da Terezinha entrar sobre turbilhão no que se referia ao século, o significado no século XIX. Porque você foi procurar, e eu não me recordo em que item foi esse, Fernando. Você se lembra? Não lembro. Certo. Eu fui em busca da palavra turbilhão, porque aquilo ficou incomodado comigo. Certo. É, eu achei aqui, ó. Posso ver aqui o que eu achei? Item 22. Qual? Só um instantinho, Terezinha. Qual o item? Item 22. Item 22. No finalzinho. No final? Cada um desses mundos será um sol, cento de um turbilhão. Até a dúvida... Aqui, já, já, já. Vou compartilhar. Derrogação. Um instantinho. Aqui, aqui. Aqui. Olha lá. Aqui. Então, a pergunta foi... Ah, foi um questionamento que nós quis referir. Cada um... Ah, tá. Foi, Terezinha, que nós vimos que não existe a... Como é que se chama? A interrogação aqui. Que isso é uma equivocação, é um erro. Tanto que fomos procurar também... Turbilhão de planetas. Turbilhão de planetas. Então, seria uma vírgula. Seria uma vírgula. Então... Não, não tem vírgula. Não tem vírgula. É direto? Turbilhão de planetas. É direto. É direto. Certo. No centro, um turbilhão de planetas. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente separado do seu Equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que dependente do seu astro gerador. Sim. Então, você ficou na tua cabeça no que se referia ao turbilhão significado do século XIX. Não é isso, Fernando? Aí depois, Terezinha... Exatamente. Eu procurei no Google, por turbilhão século XIX. E me veio quatro sentidos semelhantes. Vento tempestuoso que sopra em redeboinho. Movimento rotativo muito rápido de uma massa de água. Redeboinho. Sorvedor. Movimento giratório de um fluido de um conjunto de partículas. Conjunto de matérias arrastadas no movimento giratório. Eu acho que o sentido é esse último aqui. Aqui. E vocês estão vendo aqui... Eu achei aqui, olha, Zélia, matéria gasosa também. Tem vários significados. Um está aqui que eu acho que pode se referir aqui ao movimento dos planetas. Massa gasosa, massa de ar, em forte movimento giratório. E os planetas têm esse movimento giratório. Então, acho que é nesse sentido. Pode ser, não é, Fernando? Acho que sim. Vamos... É... Foi só como ele ficou isso com ele. Então, cada um desses mundos... Mais uma vez, isso aqui é a tradução. É a tradução de Portugal. Certo? Então, aqui está. E aqui comprovado, como havíamos conversado, que eu tinha me esquecido, que não há o ponto de interrogação e nem vírgula, direto. E vimos também na Gênese, primeira edição, em francês, a mesma coisa. Por que eu estou fazendo esta revisão? Porque a Clara não participou. Entendeu? Então, eu acho que, como nós aqui estamos todos com um único objetivo... Deixa eu ver aqui. Aqui está no... Para que ela também entenda mais ou menos como nós estudamos, né? Aqui. Rotação. Vamos aqui... Deixa eu ver onde está. Lá no finalzinho. Turbilhão. Aqui. Turbilhão de planetas sucessivos. Aqui. A mesma coisa. Então, quando nós estamos... Como havíamos conversado, Clara, quando há alguma dúvida, nós vamos direto na... Em francês. E tenho... E aqui também eu tenho três, quatro Gênese abertas. Ou seja, tem a do Kindle, tem a do CELD, tem a... CELD, peraí. CELD, a tradução de... em Porto... em... A daí, como é que é? Portugal. E a quarta edição que está no... Foi traduzida pelo movimento... O movimento francofônico aqui. Mas preferimos a original. Bom, voltando ao nosso estudo. Terezinha, desculpa. Só foi porque ela está iniciando. Eu acho para ela que ela possa se... Entender como funciona mais ou menos aqui. Obrigada, Terezinha. Então, dando continuidade, né? Vamos dar continuidade. Nós paramos aqui na 26, né, Velho? O número e a situação dos satélites de cada planeta variam conforme as condições especiais como se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como Mercúrio, Vênus e Marte. Enquanto que outros formaram um ou vários, como a Terra, Júpiter, Saturno e etc. Então, nós já vimos, né? A Zélia já mostrou aí o quadro, que na realidade, Marte tem dois satélites. Agora, Mercúrio e Vênus não têm satélites, né? É isso. Podemos continuar? Até aí tudo ok? Tu se lembras o nome dos satélites? Não. Fernando, você me colocou? Eu tô sem celular aqui, tá lá. Tu se lembras? Não. Eu não pesquisei o nome dos satélites. Não, não, ele sabe, ele me enviou, Terezinha. Ah, é? É. Dois, né? Dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Como é que é? Fobos, Fobos e Deiru. Ok. Pronto. Pronto, Terezinha. Obrigada. Depois eu vou entrar aqui. Além dos seus satélites ou lua, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que parece, visto de longe, contorná-lo como uma auréola branca, uma auréola branca. Essa formação é, para nós, uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Eu só vou pôr aqui, só por curiosidade, Zélia. Eu, eu acho. Uma foto, uma foto ali, uma foto ali do Saturno com o anel. Essa foto foi enviada pelo telescópio James Webb, que é esse telescópio mais moderno agora, né? Depois do Hubble. E aqui, olha, é interessante essa foto aqui. Essa aqui é a matéria do que é feito o anel de Saturno. Olha que bonito. Parece uma pedrinha, né? Mas nós vamos ver depois que é feito de gases e gelo, né? É o que forma o anel de Saturno. Bonito, né? É. Então, vou... Só um instantinho. Antes do Fernando iniciar... Terezinha, tira aí, por favor, a tua tela. Havíamos comentado também nesse site, que foi nessa lista... Te acordas, gente? Você se lembra? Que nós vimos... A Terezinha mostrou justamente a lista que eu tenho aqui. Olha aqui. Aqui está a lista. E o site é da Wikipédia em português. Já coloquei no grupo. E, para poder finalizar, aqui está o nome dos satélites, os dois pequenos satélites conhecidos. Fobors e Diamonds, é isso? Fobors e Diamonds. Diamonds ou Diamonds? Onde está? Agora a Faluncia, eu não sei. Fobors e Diamonds. O quê? Não. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estou compartilhando. Pronto. Então, quando você aperta aqui os satélites, aí vai ver que o satélite possui... Marte possui dois pequenos satélites. Então, aqui, inclusive, ele está fazendo essa movimentação da rotação que nós vimos no estudo anterior. Então, aí, vocês estão vendo a rotação? E ele é... Aí mostra... Mostra. Olha que interessante, gente. Esse é fobos e fobos. Inclusive, com o PH. É com o PH. É, com o PH. E o Deimos. Aqui está. Então, qualquer curiosidade, eu posso colocar também. Já coloquei no grupo. Se vocês virem. Justamente porque, como está bem discriminado, foi por isso que eu coloquei no grupo. Posso te enviar, viu, Clarinha? Te envio daqui a pouco. Me lembra. Zélia, posso falar uma coisinha? Desculpa, Fernando. Por favor, meu irmão. O comentário de Kardec, que vem logo a seguir, ele é extremamente importante. Ou seja, essa formação é, para nós, uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Ou seja, as leis da matéria valem para todo o universo. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Obrigada, Fernando. Tê, vamos continuar, Tê? Vamos. Muito bem. Então, vamos usar continuidade aqui, né? Então, eu só vou repetir essa frase que o Fernando falou, que realmente é muito importante. Essa formação é, para nós, uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é o resultado de uma separação que aconteceu em tempos primitivos no Equador de Saturno, como se desprendeu da região equatorial da Terra para formar seu satélite. Então, o Galileu, ele explica a formação do Sol, dos planetas, dos satélites, tudo da mesma forma. O movimento giratório, a força centrífuga, que faz desprender uma parte da matéria do Equador e formar, então, os outros astros. Ele explica tudo da mesma forma. A diferença, aí no caso do Saturno, né? A diferença está no fato de que o anel de Saturno se formou todo de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação. E pôde, dessa maneira, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e, ao mesmo tempo, quase igual àquele que anima o planeta. Se um desses pontos desse anel tivesse ficado mais denso que os outros, uma ou várias aglomerações de substância seriam subitamente produzidas. E Saturno teria vários satélites a mais. Após o tempo de sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo como os outros corpos planetários. Então, ele explica que a forma como esse anel se formou e se manteve não deu origem a satélites. Se ele tivesse se formado de uma forma diferente, ele teria dado origem a outros satélites de Saturno. Não é isso? Aqui eu pus aqui. Tem duas explicações aqui, que eu peguei no Google, né? Sobre a formação do anel de Saturno. A primeira teoria é a seguinte. A primeira delas afirma que os anéis são produto da colisão entre asteroides próximos ao planeta. Ao se chocarem, eles teriam lançado rochas e poeiras que se acumularam na forma de anéis em volta de Saturno. Então, essa é uma teoria. A outra teoria, que é bem próxima à explicação de Galileu, a segunda teoria defende que o aparecimento dos anéis se deu no momento da formação do próprio planeta. A poeira e nuvens de gases que compõem os anéis seriam provenientes das sobras de matéria oriundas da formação de Saturno. Então, essa segunda teoria está mais próxima à explicação de Galileu, né? Porque Galileu diz que é uma matéria que se soltou do próprio planeta. E essa segunda teoria também fala isso. Tem uma leve diferença na explicação, mas a origem é a mesma. A origem do anel seria matéria que saiu do próprio planeta. Então, essa segunda teoria está bem próxima à explicação de Galileu, não é? Vocês querem comentar isso? Eu gostaria de compartilhar justamente o que você está se comentando, Tê. Porque aqui, deixa eu ver como ficaria para vocês. Vocês estão vendo? Ele mostra o movimento dessa formação dos anéis de Saturno. Vocês estão vendo? Sim. Eu não sei inglês. Você vai e traduz, por favor. Eu vou voltar. Você traduz, por favor, Antônio. Aqui. Antônio? Não, não. Teu áudio. Teu áudio. Traduzir o quê? Eu não estou entendendo direito. Aqui. Aqui. Inglês. Tá. Tem uma legenda. Tem uma legenda. A legenda. Inglês. Explorando as origens de Saturno, dos anéis e das luas de Saturno. Ok. Continuando. Aqui, Antônio? Novo super... Supercomputador. Supercomputador. Supercomputador de novo. Tá, para aí. Deixa eu dar um tempinho. Simulações. Está meio cortado aqui. Melhorou? Tá, deixa eu ler o texto inteiro, porque... New supercomputador simulation show a massive... O quê? Uma simulação... Novas simulações de computadores mostraram uma massiva colisão. Que deve... Que pode ter dado ao planeta seus... 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 Aicônicos... Não sei o que falar em inglês. Seus anéis. Seus anéis icônicos. Pronto. Vamos seguindo. Seus anéis. Enfim. A simulação teria começado com um choque das duas luas em órbita e um gigante gás. Os debris, seria aquilo que resultou da explosão, ou seja, os pedaços com impacto, se disseminaram. É o anéis, né? É aquela primeira teoria, né? É a primeira teoria que eu li. Que originou do choque, né? Poxa, é. Ah, ok. É rápido. Isso aqui só tem um minuto a mais. Tá bom. Mas permanecem essas quebras, pedaços ou quebras, permanece na gravitação do Saturno, permanece na órbita, por causa da imensa força de gravidade que é puxada de Saturno. É. Não é isso. Mas, Ossé, eu tenho uma sugestão. Ah, vai lá. Hã? Eu teria uma sugestão que eu entendo mais... Eu teria uma sugestão que eu entendo mais prática, porque a gente fica lendo isso aí... Não, então tudo bem. E a gente tem... Tá. Só um instantinho. Fragmentos se colidem, se combinam e dão o nascimento da nova lua. É. É. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Só um instantinho. Só um instantinho. Certo. Ok. Aí, sumiu aí. Essa série de eventos começam a resolver os mistérios do passado de Saturno. Pronto. 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 Então, foi só como dinâmica, para ficar mais fácil o entendimento. Achei muito interessante. Essa dinâmica foi ótima. E para o Monsistar. Certo. Terezinha, Antônio, o que você queria falar, por favor? Podemos continuar? Porque... Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, porque como ele é cientista e ele é físico na área, tem coisinhas tão simples aí que para nós, que para ele simples, mas para nós é um pouco difícil, que a gente fica... Mas a minha pergunta é em tese, Fernando, e de forma bem sucinta, se é que eu vou poder elaborá-la, porque a gente não sabe nem fazer perguntas direito. A gente vê aí uma sequência, uma inevitabilidade do processo da formação desses corpos com base numa lei de gravitação, mas a gente sabe que nem só isso, não apenas só isso. Gravitação, não só do planeta em si, como se estende para a Riba, como o Bono Nordestino. A pergunta que eu faço para você, aí nós já fazemos uma... Aí nós já temos uma possibilidade de entender melhor o processo que veio acima, ou seja, do planeta, das próprias estrelas, vamos dizer, a explosão lá, a galáxia, os sóis, e aí o planeta, etc, etc, que a gente está vendo que tem uma continuidade, uma uniformidade baseada numa lei gravitacional sobre o aspecto físico, mas a gente começa a imaginar um aspectozinho um pouco maior. Haveria possibilidade, no caso específico, nos foi mostrado, que esses anéis... Aliás, se não me engano, nessa leitura que eu fiz, traduzida muito malporicamente, do texto da Zera, já meio que indicou isso, de que esses pedaços de coisa, ou gases, seja lá o que for, porque nem esses direitos os cientistas sabem, se eu não estou enganado, haveria possibilidade, nesse contexto dessa lei que rege todo esse processo, e mais ainda, que nós muito pouco sabemos, desses elementos que compõem esse anel de Saturno, virá uma lua? Essa é a minha pergunta. No futuro, se a ciência pode cogitar em cima disso? Na verdade, o que a ciência fala bastante é que os planetas foram se formando, se desgarrando do Sol e se formando, mas teve gás em volta dessa massa, e esse gás foi esfriando e constituindo pequenos corpos. Esses pequenos corpos, por atração gravitacional, foram se chocando e formando os satélites que a gente conhece hoje. O anel ocorreu nos planetas onde a gravitação, a atração gravitacional, é mais forte, impedindo exatamente essas colisões. Então, o Saturno, nas imediações dele, não ocorreu. Ocorreu só mais externamente. Alô? Nesse caso, a resposta à minha pergunta seria não, né, Fernando? Pelo menos por enquanto. E outra coisa, não sei se vocês repararam, todos os planetas estão basicamente no mesmo plano. No plano da rotação do Sol. Está sem som, Zé. Ah, sim? Esse? Isso aqui seria a mais apropriada do que você se referiu. Essa? Exatamente. O plano é o mesmo, o plano equatorial do Sol. É por isso que Galileu fala que é da região equatorial que se solta essas partes de matéria, né? Aham. Foi como nós vimos semana passada esse movimento de rotação e a força centrípeta. Aí ele faz sempre, constantemente, essa parte de rotação. Quer dizer, entre o próprio Sol. É isso? É o próprio Sol. O planeta saiu do próprio Sol. Matéria que se soltou do próprio Sol. Aí, ó. Fica mais interessante de ver isso. Mas aí a minha cabecinha ficou mais confusa ainda. Depois de ver isso, vamos continuar. Os elementos dos anéis é em relação a Saturno, correto? Saturno, Urano e Detúlio. São os três planetas que têm anel. Tem anel. Mas o anel, propriamente dito, fica em relação ao planeta. Ao planeta. Ao planeta, logicamente. Já sai desse parâmetro aí. Aham, exatamente. Ok. Bom. Estou satisfeito. Agora. Vamos lá. Então, vou voar. Bom. Então, nós terminamos aqui, né? A parte do anel de Saturno. Então, vamos agora para os cometas. Astros errantes. Errantes nós sabemos o significado por causa dos espíritos errantes, né? Errantes é porque não se fixam no lugar, ficam percorrendo o espaço. Astros errantes, mais ainda que os planetas que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites ao qual pertence a Terra, para nos levar pelas regiões distantes da extensão sideral. Eu fiz uma notinha aqui. Belezinha. Os limites do sistema, né? Essa palavra vai fazer muita falta. O que que eu pus? Aos limites do sistema ao qual pertence a Terra, né? Isso. Então, olha, orbitam o Sol, né? Os cometas, eles ficam na órbita do Sol, formados por gelo, isso aí eu peguei agora, né? No bolo. Por gelo e poeira. Os cometas apresentam uma estrutura composta por um núcleo sólido, uma nuvem de poeira e gases ao seu redor, chamada coma. E uma longa cauda brilhante, que confere a esse objeto seu aspecto característico. Eles são constituídos por materiais que datam do princípio da formação do sistema solar. Interessante, né? A formação deles é constituídos por materiais que datam do princípio da formação do sistema solar há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E podem realizar órbita periódica ou não periódica em torno dessa estrela do Sol. O Halley, né? O cometa Halley é um dos cometas mais conhecidos do mundo e pode ser observado a partir da superfície terrestre a cada 76 anos, né? Então, o cometa Halley, ele tem essa órbita só em torno aqui. Ele fica só no nosso sistema solar, né, Fernando? Ele não sai do sistema solar, não é isso? Sim, na verdade, os cientistas não provam, mas desconfiam que esses cometas são gerados através da nuvem de Orch, que fica além da órbita de Plutão. Ah, certo. Os cometas têm uma órbita muito mais excêntrica que qualquer planeta do sistema solar. Tem aqui uma órbita... Mais excêntrica. Ah, tá. Por isso, é errantes, correto? Aham. Eu até escrevi assim, ó. Cometas são pequenos corpos celestes que orbitam o Sol, formados por gelo e poeira. Os cometas apresentam uma estrutura composta por um núcleo sólido, uma nuvem de poeira e gases ao seu redor, chamada coma. É uma longa cauda brilhante. Na verdade, a cauda só se apresenta quando o cometa se aproxima do Sol, quando o gelo começa a derreter e cria-se uma nuvem atrás do cometa. É isso. E eu acho interessante que ele divide, como a Terezinha está mostrando aí, e tem três partes. Não é isso? Núcleo, né? O núcleo... É. Diz, Terezinha, por favor. É a que ele diz, né? Eles são constituídos. O que tem aqui, olha. Ele tem gás, né? Nuvem e poeira, né? Ele tem o núcleo, uma nuvem de poeira e gases ao seu redor e a cauda. E a cauda. A cauda, quando o cometa se afasta do Sol... A cauda sobe. Fica só o resto. Sobe, né? Aham. Interessante, né? Muito bem. Então, voltando aqui... Está vendo? Estão vendo o texto, gente? Está aparecendo? Está, Flo. Está aparecendo. Está indo mais para frente. Tem uma coisa muito interessante sobre os cometas que eu achei muito legal. Mas antes de explorar os domínios celestes com o auxílio desses viajantes do universo, será bom conhecer, tanto quanto seja possível, sua natureza intrínseca e seu papel na economia planetária. Tem-se frequentemente vistos nessas estrelas cabeludas, né? Aí Kardec dá uma explicação aqui, ó. No original, astres, chevelos ou cometas eram assim chamados antigamente, mesmo em português, a nota do editor, por sua origem na palavra grega comete, que significa cabeleira, em referência ao astro de luz que remete a essa parede. Então, ele chamou essa cauda dele de cabeleira, né? Como se ele tivesse uma cabeleira. Tem-se frequentemente vistos nessas estrelas cabeludas, mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência, que são patrimônios das terras habitadas. Outros imaginaram, nesses corpos extraordinários, mundos em estado de destruição. As teorias que foram criadas em torno dos cometas. E sua aparência singular foi, para muitos, motivo de apreciações errôneas sobre sua natureza, de tal forma que não faltou até, na astrologia judiciária, quem os considerasse prenúncio de desgraças, enviados pela providência divina à Terra atemorizada e tremora. Então, as teorias que foram criadas, superstições que foram criadas em torno da visão desses cometas. A lei de variedade é aplicada com uma tão grande profusão nos trabalhos da natureza, que se indaga como os naturalistas, astrônomos ou filósofos, têm criado tantos sistemas para semelhar os cometas aos aços planetários, não vendo neles mais que astros em um grau mais ou menos elevado de desenvolvimento de caducidade, desenvolvimento velhice. Os quadros da natureza deviam amplamente bastar para afastar do observador a preocupação de encontrar relações que não existam e deixar aos cometas o papel modesto mais útil de astros errantes servindo de exploradores nos impérios solares. Esses corpos celestes dos quais estamos tratando são muito diferentes dos corpos planetários, porque não possuem o destino de servir de morada para humanidades. Vão sucessivamente de sol em sol, enriquecendo-se em sua rota com os fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor. Olha aqui que vem uma coisa bem interessante. Então eles vão de sol em sol, enriquecendo-se em sua rota com os fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, absorvendo nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então ele está dizendo aqui que os princípios de vida orgânica são derramados no planeta através dos cometas. O que ele está falando aqui. E o que eu achei aqui foi o seguinte, também muito interessante. Formados e materiais oriundos dos primórdios do sistema solar, mais precisamente de quando a estrela desse conjunto, o Sol, teve origem, assim esses pequenos corpos celestes carregam evidências importantes da formação do sistema solar e da parte conhecida do universo. Além disso, acredita-se que compostos fundamentais para a existência de vida na Terra foram introduzidos no nosso planeta através dos cometas, como compostos orgânicos e água. Concordando aqui, uma pesquisa atual, uma teoria atual, concordando com Galileu aqui. E segundo a NASA, foram esses corpos, a NASA, hein? Esses corpos que carregaram água e compostos orgânicos em seu núcleo para depositá-los na Terra e formar os primeiros sinais de vida mais tarde. Eu achei muito interessante isso. O que vocês acham? Com certeza, né? Porque é engraçado que eu já estava aqui pensando, né? A gente começa ali, eu falei assim, gente, mas qual é a função dos cometas? E a gente vai agora e já sabe qual é a função dos cometas. Eles não saem rasgando lá o céu todo à toa, né? Tem uma função, né? E a gente vai descobrindo assim, né? Que tudo nesse universo tem um porquê, né? Tem um porquê, tem uma utilidade, né? Tem uma função. Exatamente, exatamente. E eu perguntaria a quem já entende um pouco mais, né? A astronomia. Nós estamos lendo algo que foi escrito em 1868. Galileu foi no século XV, se não me engano, né? Hoje, o que nós temos a mais de informação sobre tudo isso que a gente lê aqui na Gênesis? O que foi mais acrescentado? A natureza foi sem cadeia. Mas o que foi mais acrescentado? Porque nós temos aqui uma enciclopédia sobre os astros. É uma questão que tem aqui, que eu até gostaria também de ver se o Fernando pode responder. É que... Terezinha, descompartilhe a tela, por favor. Terezinha, descompartilhe a tela, por favor. Para que fique vocês visíveis. Mas assim... Pronto, aí vai ficar melhor. O Galileu, ele fala que o cometa, ele percorre espaço, inclusive, percorre... Ele vai para outros sóis, outros sistemas, né? Kardec, o Galileu fala isso. Agora, na pesquisa que a gente faz, assim, atual, diz que não, que eles ficam só em torno do sistema onde eles foram criados, né? No nosso caso aqui, eles ficam só no sistema solar, né? Então, Fernando, o que você diz aí? Na verdade, o que eu digo é o seguinte, um dos grandes mistérios da pandemia de hoje é poder explicar exatamente por que a Terra tem mares. Por que na Terra tem tanta água? E nos outros planetas, não. Certo? Eles estão pesquisando. Eles, na verdade, não têm a resposta. Certo? Agora, se são os cometas que vão semeando vida pelo sistema todo, então deveria se encontrar vida em todos os planetas. Vida material. Certo? Todos os planetas têm uma função. Mas quando você fala material, o que seria? Porque matéria não é só ossos e carne, né? Matéria é muito pequeno. Mas o que? Será que não tem matéria? Você acha que não tem matéria? Não. Na verdade, matéria é energia. Você pode ser formado de energia. Certo? Só que os cientistas, a priori, não acreditam nessas coisas. Não. Certo? Eles são muito materialistas. Na verdade, eu só aceito aquilo que eu posso pegar. Sim. Porque eles não veem, mas estão lá. É. Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Certo? Então, qual o progresso teve de lá para cá? O progresso é exatamente, eu acho que é a observação. Se consegue observar melhor as coisas. Na verdade, descobertas agora, do ano 2000 para cá, tem exatamente a questão de que se desconfia que em Plutão tenha oceanos. oceanos, oceanos submersos, que são formados por água e alguns sais. Com isso, a água não congela. é uma das hipóteses que os cientistas estão trabalhando. Não só em Plutão, como em alguns outros corpos do sistema solar. E outra coisa, o interesse deles, mas não é tanto Júpiter e Saturno. Mas os satélites desses dois planetas são muito ricos em pesquisa. Titã, Europa, Ganymede, certo? Só para ficar nesses três. Então, a ciência caminha, mas caminha muito lentamente. Esse é o problema. É o problema? Ou será que isso é uma dádio? Eu acho que é uma dádio. A gente ouve esse sentido. Só um instantinho, Terezinha. Só um instantinho. Seu Dilson e depois o Antônio. Eu só queria dizer que na natureza, a natureza tudo se encadeia. E tem um objetivo específico, né? Sim. Antônio? Eu ia dar as boas-vindas à Fernanda. Não, a Fernanda não. A Clara. Começando a perguntar por ela se a pergunta que ela postou anteriormente era de Galileu, espírito desencarnado, ou da mensagem espírito encarnado? O que de lá para cá mudou? Ah, te falo dele encarnado, né? Te falo dele encarnado. Mas eu estou falando de brincadeira porque encarnado, imagina, dele encarnado e mesmo dele como espírito ditando essa mensagem. Isso, isso. Mas aí quando o Fernando fez a colocação física e você em seguida adicionou, a ciência que tudo imagina conhecer... Os cientistas... Na ciência até eu diria que não. Os cientistas materialistas. Mas que nós sabemos que nós estamos vivendo no mais alto paradigma materialista que talvez a humanidade já possuiu até antes dos pré-socráticos. Né, Fernando? Mas eles vão continuar... A grande pergunta aqui é saber com todas essas pesquisas, esses avanços que a gente vê tecnológicos todo dia de explorações e pesquisas. Eles querem até constituir vida em outros planetas. até quando eles vão continuar perguntando fisicamente que a ciência é uma estrutura. E essa estrutura é cética, essa estrutura é materialista. Essa estrutura vem há séculos tentando suprimir tudo que existe, que joga um pouquinho de interrogação para cima disso. Eles querem, inclusive, que nós sejamos robôs. A I, o AI, essa coisa toda, né? Mas é um ser humano, né? Então, é interessante isso porque a gente sabe, né? A gente sabe, pelo menos intuitivamente. Mas aí eu não diria que é só intuitivamente. Quem passar os olhos pela história da pesquisa psíquica nos últimos 300 anos, mas nós podemos voltar atrás na filosofia, todos os grandes gênios da humanidade que tiveram verdadeiramente, seja cientista, filósofo, matemático, isso, aquilo, outro, que tem realmente em vista o bem-estar da humanidade, o progresso acima de que nós estamos vivendo hoje, nesse problema sério, eles se cogitam dessas questões e há muita humildade no meio disso. Mas a estrutura materialista do paradigma não quer deixar escapar nada e vai continuar. A grande pergunta que a gente se faz é até quando. Aí o Fernando, eu gostaria de fazer um complemento para, às vezes, falar sobre o Fernando, não é qualquer grupo de estudo espírita que tem o privilégio de ter um cientista e filósofo para nos tirar a venda dos olhos em algumas poesias que para ele é tão simples, mas que para nós a gente fica vendo assim. Só um instantinho, vamos, só um instantinho. O Fernando, só um instante, por favor. Edilson. Olá, pessoal. Olá. Eu observando, observando a que nós estudamos até agora, a cronografia geral, posso estar enganado, mas até o momento a ciência atual não contrariou nada do que está escrito por Galileu nesse texto. Ela pode ter levantado hipóteses que não foi nada aprovado até o momento, mas tudo que Galileu colocou ali, a ciência, muitas coisas já aprovaram, e outras coisas levantaram hipóteses, mas não tem resposta definitiva. Então, tudo que Galileu escreveu ali está muito coerente, está bem atual. Na minha opinião, posso estar enganado, posso ter cometido alguns equívocos aí. Eu acho que você está muito certo, só que tem uma coisa que me preocupa. Eu, em linguagem matemática, eu falaria o seguinte, a ciência se desenvolve exponencialmente. e a moral humana é linear. Esse é o grande perigo e o grande problema. Certo. Perigo? Espera aí, agora Terezinha. Terezinha, você queria Terezinha? Terezinha. Eu tenho acompanhado o Marcelo Glazer, que eu admiro muito ele e tudo, mas ele também tem essa postura materialista. ele não aceita a vida em outros planetas, que é vida como nós, como humanos. Ele fala que não existe, porque só aqui na Terra tem as condições para uma vida humana. só que como os Espíritos falam, existem estados da matéria, vocês estão muito longe de conhecer estados da matéria, e isso eles não levam em conta. Então, se não tem vida igual aqui, então não tem vida em lugar nenhum. mas e vida em outros estados, matéria em outros estados, como os Espíritos explicam. Por isso que eles dizem que tem vida em todo lugar. Não tem planeta inútil. Então, se tem um planeta que não tem condições de vida, não tem condições de vida como a Terra, mas pode ter condições de vida de outra forma. E tem também a questão de planetas que estão se preparando para receber vida. Tem planetas que já estão em extinção, já tiveram vida e estão em extinção. Não é, Fernando? Não tem essa questão? Tem. Tem tudo. Porque tem algumas estrelas que são jovens, tem outras estrelas que são antigas. Essa semana, agora, saiu da internet o artigo falando que agora os cientistas vão procurar as estrelas mais antigas, porque é lá que tem uma probabilidade maior de ter vida parecida com a nossa. Edilson, pode fazer a sua colocação, por favor. Então, só seguindo esse raciocínio da Terezinha, hoje, essa pessoa que você segue, talvez hoje a ciência não tenha equipamentos, dados para saber se existem corpos similares aos nossos nessa imensidão desse nosso universo. Hoje a gente não saberia responder se tem corpos similares aos nossos ou não em outras galáxias. Por quê? A gente não tem como medir isso. Não tem como... Que nem o Fernando falou, a ciência trabalha em cima de fatos. Não tem como a gente comprovar esses fatos. Não é verdade? Mas que tem a possibilidade... E tem, porque a gente está estudando Kardec, aí a gente também vê um pouquinho de astronomia. É muito, é muito. Não cabe na cabeça da gente a dimensão do universo. Só aí a gente percebe o seguinte, quem faz ciência, faz ciência também, não só através da razão, mas através da fé, dos seus próprios pensamentos. Certo? Lá por volta de 1970, teve um cientista, um matemático, que fez um cálculo, dizendo que é improvável que uma civilização consiga perceber outra civilização, porque as distâncias são muito grandes e esses planetas estariam a distâncias incomensuráveis. Então, tudo isso é especulação, na verdade. Tudo bem. Posso continuar, Zélia? Alguém quer acrescentar mais para continuarmos? Zélia? Já? Coloca a questão 181 do Livro dos Espíritos. Qual? 181. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vamos lá. Por isso que é bom estar com as janelinhas abertas. Tá vendo, Clarinha? Como é que é bom? É, tá tudo aqui aberto. Tá tudo aberto. 181? Isso. Só um instantinho. Eita, peraí, deixa eu ver onde eu tô. Qual o capítulo? Me diz o capítulo. O Livro dos Espíritos. Eu tô no Livro dos Espíritos. Aqui, pronto. Aqui. Aqui. 181. 181. 181. Isso. Lê? Lê, Ander Gilson. Você sugeriu, lê, por favor. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o Espírito se reviste de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os Espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa do nosso pai e muitos graus. Portanto, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. é graus ali, né? Não é grãos, é graus. Graus. Então tá errado, tá escrito graus ali. É, tá escrito graus, mas é graus. É graus, é gente? É graus? É graus? Graus. Tá escrito graus? Graus. Não, graus de pureza. Graus não tem sentido, Zé. Eu li grãos aí, mas tá escrito grãos aí, mas é graus. Mas eu tô com o livro aqui, graus. Certo. E aqui caberia uma pergunta. Quantos milhões, bilhões, ou sei lá, Fernando, você me diga se faz sentido, de planetas, de mundos, nas mesmas condições do que o planeta Terra, não poderia existir espalhado pelo Universo, com vidas, se não exatamente iguais à nossa? A própria pergunta já respondeu. Mas nos mesmos níveis de... Na verdade, os cientistas já descobriram planetas extrasolares que lhes chamam de superterras, mais habitáveis que a própria Terra. Com bares gigantescos. Então, é assim. Mas eu acho uma coisa que eu gostaria de complementar sobre o livro dos Espíritos. Eu não sei onde que eu li, mas que fala que exatamente quanto mais evoluído o planeta, o ser, o perispírito desses seres, é cada vez mais fluídico. Exatamente. Exatamente. Exatamente pela doutrina inteira, Fernando. É, Fernando, o corpo físico... Basicamente todas as obras. É. O corpo físico também, nesses mundos, ele é mais... Até o físico. É, uma matéria mais sutil, né? Menos densa. E vamos ver também, posteriormente, no próprio agente, que eles vão se aprofundar mais nisso. Qual é o que eu acho que eu não me engano, o oitavo. Oi? Um ponto aqui que é importante para nós, até nos faz ficar orgulhoso, porque a gente se orgulha de tanta pouca coisa com esse materialismo excessivo, né? É que a gente fala de Galileu, como ser humano encarnado aqui em 1500, por aí, um pouquinho antes. Depois vem essa mensagem dele como o espírito, que nesse interregno de quanto essa criatura não aprendeu e continua estudando aquela tudo. Mas as grandes previsões, não previsões, assim, quase que matemáticas, que Kardec fez, que a ciência vem correndo atrás e confirmando tudo, em vez de desconfirmar, como bem levantava Deus. Nós temos muitos casos que foi cogitado, foi levantado e que a ciência só vem confirmar. E vai ter muito mais ainda. Edilson. Ó, aqui, ó, aqui, ó, o Fernando, no capítulo décimo primeiro, décimo primeiro, ele vai começar, falando toda sobre a gênese, aí vai falando sobre os fluidos, aí entra nessa parte dos corpos. Pronto. Não, é porque a gente faz uma confusão de Edilson com Odilson, entendeu? Aí o Antônio falou Odilson, não, é Edilson, eu também faço. É só uma letrinha. Vamos, e agora, podemos continuar? Podemos continuar, então? Se tem o premis. Então, vamos lá. Ou alguém quer que eu escutei alguma coisa? Eu escutei alguma coisa aí, gente? Eu não escutei. Não? Qualquer coisa, levantar a mãozinha, porque senão eu não... Não dá aqui, tá? Bom, então no item 31 agora, né? Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequeno globo, para atravessar sua órbita e retornar ao seu apogeu, apogeu aqui, só para a gente entender, Eu anotei aqui, chamamos de perigeu quando o ponto da órbita em que o satélite está mais próximo da Terra. E apogeu o ponto da órbita quando o satélite está mais distante da Terra, né? Então, voltando aqui, olha. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequeno globo, para atravessar sua órbita e retornar ao seu apogeu, a sua posição mais distante da Terra, situado a uma distância incomensurável do Sol, se nós o seguíssemos pelo pensamento, para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea, que separa o Sol das estrelas mais vizinhas. E observando os movimentos combinados desse astro, que poderia ser suposto como perdido no deserto do infinito, lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que funcionam em distâncias que mesmo a imaginação mais fecunda mal pode conceber. Então, é aquela postura do Galileu que os cometas não ficam presos na órbita do sistema onde eles foram criados. Eles percorrem outros sistemas dentro da galáxia, né? Lá, a forma elíptica se converte em parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, ao mesmo tempo que no seu perigeu, que é a parte quando ele está mais próximo da Terra, percorre muitos milhares de leis. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acabou de deixar, exerça uma atração preponderante e o receba entre os próprios objetos. Então, as surpresas criaturas da vossa pequena Terra esperarão em vão o retorno que haviam previsto por observações incompletas. Então, Galileu está falando aqui que eles podem retornar e podem não retornar, né? Fazer aquelas voltas periódicas ao seu sistema. Ele está falando que tem cometas que vão embora, né? Não retornam ao sistema onde eles foram criados. Isso é realmente verdadeiro. É verdadeiro, né, Fernando? É. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante até essas regiões desconhecidas, encontraremos uma nova nação, a qual as observações terrestres não podem encontrar, inimagináveis para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível para suas mentes, porque será o cenário de maravilhas inexploradas. Então, se nós pudéssemos seguir esses cometas, nós encontraríamos outras civilizações, outros mundos habitados, né? É isso que ele está falando. Agora vem uma coisa bem legal aqui. Somos oriundos do mundo astral. Nós, como matéria, né? Somos oriundos do mundo astral, desse mundo resplandecente de imensos sóis, que radiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do jardim magnífico da criação. Só depois de ternos chegados de lá, saberemos o que é a Terra. Então, ele está falando o quê? Que nós, fisicamente falando, materialmente falando, somos feitos desse material que vem do espaço, como nós vimos. Aí tem uma declaração de um astrônomo muito famoso, que já desencarnou, o Carl Sagan, né? O Fernando deve conhecer, o Carl Sagan, ele diz assim. O astrônomo americano Carl Sagan, provavelmente o maior divulgador científico de todos os tempos, costumava dizer que nós, humanos, seres vivos da Terra, o próprio planeta e todo o sistema solar, somos poeira das estrelas. Olha que bonito. Somos poeira das estrelas. Por quê? Porque nosso corpo é feito de matéria que veio do espaço, né? Veio das estrelas. Era um modo lírico dele explicar nossas origens do universo. Só surgimos porque outras estrelas morreram há bilhões de anos, espalhando pelo espaço matéria composta de elementos químicos que viriam a nos constituir tempos depois. E olha o que o Galileu está falando. Somos oriundos do mundo astral. Mesma coisa, né? Com outras palavras, mas está falando a mesma coisa. Eu achei muito bonito isso. Antônio? Depois eu queria também fazer essa pergunta, porque não me convenceu muito esse negócio do mundo astral, não. Por favor, talvez você. Isso! Sabia que você ia tocar. Obrigada, Antônio. Eu também vou falar nisso aí, Zélia. Mas antes eu queria falar com a Terezinha, porque quando ela começou a leitura, desde o primeiro, ela fez uma referência a espíritos errantes em relação com os cometas errantes. Ou eu entendi assim, não sei se teve... É, só para falar da palavra errante, né, Prato? Ah, tá. Só para usar o termo da palavra errante. Porque o espírito, na verdade, o espírito errante somos nós, né? É. Aí tem a questão da erraticidade, que já é um conceito, mas eu confesso que eu sou um grande fã do Carl Sagan, da mulher dele também, e acompanhei ele por muito e muito tempo, li bastante coisa dele e tal, vídeos e mais vídeos, porque essa coisa que ele e o Fernando vai me corrigir, se tiver errado, essa coisa que ele é o maior divulgador, já se perdeu na poeira do espaço. Porque tem gente aí fazendo isso muito mais competentemente agora, na linguagem mais moderna da ciência, certo, Fernando? Mas essa coisa aí, tudo bem. Como poesia, eu até achei interessante, mas mesmo como poesia, porque o verdadeiro grande, grande poeta interior, espiritualmente falando, quando ele fala, ele se aproxima, ele aproxima a gente da verdade, né? E até o termo aqui, eu vou ter curiosidade de ver depois, é que eu não disse, somos oriundos do mundo astral. Isso aqui, quem está falando é o espírito. E, para mim, esse mundo astral que ele está a ser feito, está a ser feito, é um mundo espiritual, que não tem nada a ver com a matéria, nem com as galáxias, nem com nada disso, porque tudo é matéria. Então, eu não gostei muito da... Apesar que eu perdoo pelo exercício poético para fazer a gente... Foi lá o trechinho, Zé Léa? Ficar mais orgulhoso, mas pode levar ao equível, que nós não somos matéria. E ele não está se virando aqui só quando eu falo nós, eu estou falando nossa essência, aquilo que nós somos, que não é apenas o corpo. Mas a gente entende que é uma licença poética, filosófica, científica, que pode não ser tão das boas, mas, de certa forma, dá uma visão para a gente da grandeza do universo, da nossa própria grandeza como espírito, etc., etc., etc. Não é, assim, praticamente uma discordância. Quem saiu para discordar do Carl Sagan, né? Mas dessas pecas aqui... Porque ele era muito espiritualizado, vamos dizer assim, mas ele ainda não tinha chegado ao nível da espiritualidade, no sentido mais... Só um tantinho, Teresinha, só um tantinho. Peraí, peraí. Aqueles que questionam mais diretamente nesse sentido, Teresinha, sobre o ponto de vista de metafísica e assim, porque a própria metafísica, né? A ciência para os espíritos, para nós, está além, né? Aí é metafísica, além da física. Mas não é para te contradizer, nem muito menos, não sei. Não, eu também, assim... Eu também estava pensando... Tem essa visão, mas... Está contradizendo o Galileu, não eu. Não, mas assim, ele está... Bom, Edilson, deixa eu nos dar a oportunidade para ele que levantou a mão. É o seguinte, só complementando, Antônio, sim, toda vez que nós estamos desencarnados, nós somos espíritos errantes. Então, toda vez que estamos na erraticidade, realmente somos espíritos errantes. Estar na erraticidade é espírito errante, porque está desencarnado. Está lendo aqui no livro dos espíritos. Sim. Em relação ao que ele fala aqui, somos oriando do mundo astral, tem toda razão. O espírito só se manifesta em um corpo se tiver matéria. senão ele não se manifesta nesse corpo, ele não encarna. Nesse sentido, faz toda essa frase estar muito certinho. Somos devido ao mundo astral, do mundo... Se a gente não tiver matéria, não encarna. Mas eu falei alguma coisa de entender isso, Edilson? Você falou que errante e erraticidade são diferentes. Na verdade, errante é o espírito desencarnado. Erraticidade é o período em que o espírito passa na espiritualidade antes de reencarnar. Simples assim. Isso, o errante... Matemático, né? É. Tanto desencarnado, o espírito é um espírito errante. É, porque tem gente que pega esse termo errante ou erraticidade como erro, como... Entendeu? Agora, a colocação do astral aí, como vem do espírito e não do cientista, eu acho que é uma... Esse termo astral, ele é muito mais amplo. Para mim, está se referindo mais ao mundo espiritual do que ao mundo astral, que não é bem a mesma coisa, né? São termos um pouquinho... Mas, olha, falando da linguagem espírita. Eu também estava assim... Eu também fiquei a me questionar porque somos oriundos do mundo astral. Gente também... E aqueles que nunca encarnam e que são co-criadores também? Eles não estão no mundo astral? Da parte? Então, assim, eu me deixo... Fico a me questionar sobre o que está se referindo aqui. Somos oriundos do mundo astral. Não seria do mundo espiritual, de toda essa parte do universo. Desse mundo resplandecente de imensos sóis que radiam num espaço infinito e que são as flores brilhantes do jardim magnífico da criação. Porque nós estamos também fazendo essa viagem constante. Por exemplo, atualmente, nós estamos no planeta Terra, podemos estar no planeta inferior. Eu também acho, particularmente, que ele está se referindo ao mundo espiritual. porque aqueles que não aparecem também. E como é que fica? Os velhos, mas os que não aparecem mais, que não precisam encarnar, passou pela fieira da encarnação, passou pelo mundo material. Ele não chegou lá no Espírito puro sem passar pela fieira das reencarnações. E para reencarnar, ele precisava de algum mundo material. Então, esses, Edilson, não estão mais no mundo astral, e sim no mundo espiritual. Então. Se eles reencarnam, se eles encarnam, não é nem reencarna, porque esse termo reencarna não serve para o Espírito puro, só para o Espírito que não é livre ainda. Isso. Livre adiante. Se ele encarna, como Jesus encarnou aqui no planeta, ele já é do mundo espiritual, ele não é do mundo astral, ele não vive no mundo astral. O mundo astral é o mundo dos astros. Astros, planetas, sós, galáxias. Isso é difícil. Não, espera aí. Mas a frase aí, Antônio, está falando, oriundo. Oriundo é lá no início, lá no comecinho. Depois, quando você pegar a palavra, nós somos oriundos, nós somos provenientes no começo, a gente precisou, as primeiras encarnações de um corpo. A gente vai vendo que Espíritos puros encarnam se tiverem alguma missão que eles queiram assumir. Ou eles podem estar na cocriação com Deus. Eles têm as suas opções, tem o livre-arbítrio. Mas o oriundo é proveniente. Mas aí não está... Espera aí, Antônio, espera aí. Agora vamos organizar aqui a coisa. Vamos organizar. Vamos organizar. Ele está dizendo isso. A Terezinha. Terezinha? Então, pela explicação que ele deu até agora, dos cometas que trazem a vida orgânica, tudo isso, eu entendo aqui nessa frase, somos oriundos do mundo astral. Nós, como corpo, como físico, a origem do nosso corpo vem dos astros. mundo astral, porque vem dos astros. Nesses centímetros, sim. Eu entendo que o Galileu está falando nesse... Pelo que ele falou até agora. Tudo que ele trouxe até agora, essa frase é a conclusão do que ele falou até agora. Dos cometas que trazem a vida, que trazem o princípio de vida e tudo mais. Somos oriundos desse material que veio dos astros. Ô, Terezinha, mas continua aí. Irradiam no espaço infinito que são flores brilhantes do jardim bonito da criação. Posso terminar, Zé Léo? Está muito além disso, Terezinha. Mas são suposições também. Nós não estamos aqui discutindo, divergindo em nada. São só... Olha, na parte organizada, cada um dando a sua ideia e respeitando a ideia de cada um. Zélia, por favor. Tem alguém desrespeitando a palavra? Não, não estou falando nada. Cada um vai perguntando a sua opinião de uma forma tranquila, só isso. Eu sei, minha querida. Mas quando você cita isso, dá a impressão que tem alguém aqui desrespeitando alguém. Não fala isso, não precisa disso. Nós não estamos desrespeitando. Para não ter a mesma palavra de vestido. Agora, eu estava falando e você simplesmente me cortou, Zélia. Você me cortou o meu som. Não, vai, cada um. Não, 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 gente. Espera aí. Não tem nada disso. Eu só não. Quando ele fala, olha, somos oriundos do mundo astral. Ele continua. Desse mundo resplandecente, de imensos sóis, mundos materiais, mundos materiais, né? Que os cometas trazem esses princípios de vida desses mundos materiais, né? E que deixam aqui na Terra. Bom, eu entendo dessa forma. Continua, Teresinha. Não, é só isso. Já terminei. Não, que irradia. E eu no espaço infinito. O mundo material não vai no espaço infinito. E é muito menos flores da criação. Ou seja, aqui no planeta, sim. Mas, gente, isso é só uma cogitação. A gente não está aqui discutindo. A gente está duvidando de nada. Estou falando pela elevação do Espírito. Acho que ele quis expressar algo mais. Mas a linguagem nossa é pobre para expressar. E muitas vezes se pedem conjecturas. São conjecturas nossas. Nós somos. Nós é que estamos fazendo isso. Mas não tem nenhum problema quanto a isso. Nós estamos aqui para prender. Não, estamos conversando. Nem está desrespeitando nada, não. Não, eu sei. Nem você, a mim, nem eu, você. Ninguém, ninguém aqui. Ninguém, nem a zélia, nem ninguém. É só a linguagem nossa que é pobre. Né, é disso, né? Que diga aí o cientista. Ele saiu. Eu estou aqui. Posso falar? Está aí, ó. Não tem nada. Olha, quando eu leio exatamente sobre os oriundos do mundo astral, eu pensei no seguinte. A nossa evolução partiu do átomo e vai terminar do arcanjo. A casa do meu pai tem várias moradas e a gente vai evoluindo infinitamente. É isso? Então, na verdade, o mundo astral seria isso, basicamente. Muito mais do que matéria e plano espiritual. Seria a evolução espiritual. É isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Claro. É assim, eu já viajei muito mais. Quando o ponto aqui somos oriundos do mundo astral, eu já pensei logo assim numa consciência. Entendeu? Eu já fui para outro ponto. Eu não estava vendo astro fisicamente. Não. Eu estava vendo esse mundo astral como uma viagem mesmo de consciência. Porque se a gente faz a viagem astral, certo? Tem o desdobramento, tem isso tudo. Então, para mim, foi mais como questão de consciência. Eu fui mais para outro plano. Não fiquei presa ao espaço, em astros. Não fiquei presa a isso. Obrigada, Clara. Pronto. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Porque na próxima semana iremos dar continuidade ao 32. Via láctea. Então... Eu gostei da colocação final do cientista, que sabe o que está falando. Nós ficamos aqui só cogitando e fazendo confusão com as coisas palavreadas. Daí a pouca até a Zé, ela fica brava com nós, né? Mas eu detesto esse negócio de gravar coisa. Eu não gravo nem meu aniversário mais. Mas é bom dar uma olhadinha nessa pergunta e resposta e nota de Kardec, do Livro dos Espíritos, 540, que o Fernando citou. Nós vimos átomos... Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Uma bela de uma nota. Onde ele faz referência... Sinalizar, qual é 540? É, pergunta 540. Onde ele faz referência à nossa origem lá do princípio espiritual para a nossa individualidade e nosso processo de evolução até espíritos puros, que não mais vive, que não mais depende de reencarnação em mundo nenhum, que está do lado de Deus, que são os seus mensageiros. E a nota de Kardec coloca essa... Então, a colocação do Fernando foi assim... Concordo também, mas cada um tem a sua forma de ser. Perfeita para nos ter... Mas aí ele só lembrou um aspecto do Livro dos Espíritos. 540, não é isso, Antônio? 540, é. Aqui? Quer ler? Isso. Mas aí você não tem o comentário. Eu posso ler daqui do meu... Não, que comentário? Que comentário? Sim, por favor. Tem, o comentário é que é parte que toca no sair, que o Fernando falou. É, eu preciso sair agora, eu estou com um compromisso aqui me esperando, tá? Eu vou ter que sair agora, tá? Então tá, obrigada. Então, vou só finalizar. Obrigada, Terezinha. Ah, não, está correto. Está tudo aí, está tudo aí sim, Zélia. Obrigada, obrigada, Terezinha. Você quer que eu leia? Why? Você quer que eu leia, Terezinha? Leia! Os Espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? É a pergunta. Uns, sim. Resposta, Kardec. Outros, não. Kardec, não. A espiritualidade. Pergunta de Kardec. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral são, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são a gente sem o saberem. Primeiro executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Olha bem isso aqui. É assim, aí que entra a categoria de espíritos puros. Só eles podem fazer tudo isso aqui. É assim que tudo serve, tudo sem cadeia na natureza, como falou o seu Odilson, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo, olha só, começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, a gente é muito ousado, né? Isso, finalizando também, o que faz confusão que teve sobre a energia, lembra? Energia, as forças. Não, principalmente forças. Que aí fazemos, às vezes, confusão quando ele se refere às forças, aos espíritos criadores e às forças da natureza em si, em termos materiais. Bom, eu vou pedir a licença de vocês só para finalizar o vídeo. Tá certo? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.